O Barcelona apresentou o lateral deste, recém-chegado do Ajax, na apresentação, olha o que ele aprontou o Marcio Espímpulo. O quê? Dá uma olhada na atenção do rapaz. Vamos olhar. Na apresentação. Ó, tentou um. Olha lá, outra. Não, não, não. Outra. Outra era uma bola murcha pra ele. Não, cara, olha lá, ó. Ou parece aquelas bolas pesadas. Bola de areia, né? Olha, gente. Ah, será que não trollaram o rapaz e deram uma bola de areia? Pra ele é aquela que faz exercício? Não, não é. Olha aí, ó. Real. Esse é o décio. Não, 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 não. Tava nervoso. Tá muito pesada a bola, Favara. Tava nervoso. A bola não tá quicando, Favara. É, não tá quicando. Tá estranho mesmo. Não, mas não é. Ele tava nervoso mesmo. Tá quicando. Não, não, Favara. A bola não está quicando. Pode ver que quando ela... Mas eu vou fazer o quê? Ela cai igual uma pedra no campo. O rapaz dali não tinha o que fazer, uai. Dá pra colocar de novo, Gabriel Dias, esse vídeo aí? Vamos tentar pra tentar analisar. Sabe aquelas bolas antigas? Não, não, Favara. Dá uma olhada, ó. Você já pegou essa bola de areia na mão? Ali, ó. Não, não. Ó, aquela quica, aquela quica e morre. Mas qual a intenção do Barcelona em entregar uma bola de areia pro cara? Daqui a pouco o Barcelona pode falar, ah, fizemos uma atrolagem com ele e tal. Porque hoje tá com essa mania aí, né? De fazer brincadeira. Ontem o sorteio da Copa do Brasil foi o Fred do Desimpedidos que fez. Hoje nós vivemos num mundo diferente. Vamos nessa, Bárcio Espípulo. Fim de papo. Dá uma olhada. É muito pesada a bola. Pô, tem que rescindir o contrato do cidadão, que não conseguiu fazer uma embaixadinha. Até você, Favara, que nunca chutou a bola, faz mais que ele. Você tá de sacanagem. Faria bonita ainda. Então, dá uma olhada. Ele não conseguiu levantar duas vezes a bola.